Como fazer amigos e influenciar pessoas? Vocês pediram o tema e eu estou aqui para falar exatamente sobre como é que você pode, usando de habilidades que você já possui e fazendo algumas atividades altamente estratégicas, como é que você pode fazer mais amigos e influenciar as pessoas ao seu redor. Vem comigo que o episódio de hoje está UAU! UAU! Seja bem-vindo ao episódio de hoje que está com um tema apaixonante. E se você já gosta de temas onde a gente fala de relacionamento, de persuasão, de superação, já deixa o seu like e se for a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. Por que você vai se inscrever? Porque tem mais de 500 vídeos aqui gratuitos para o seu desenvolvimento. E hoje é um tema que você pediu e eu vou falar para você 4 estratégias para você potencializar aí o número de amizades que você tem. E a estratégia número 1 é uma estratégia que eu adoro, que eu sou apaixonada. Deixe as pessoas falarem dela. As pessoas adoram falar de si. Você conhece alguém que adora contar suas histórias? Porque quando eu viajei, porque quando eu, porque quando eu, sabe aquele tipo eu, eu, eu? Conhece alguém assim? Já deixa aqui nos comentários, hashtag eu, eu, eu. Eu conheço pessoas assim e na verdade a psicologia explica muito disso. As pessoas adoram falar de si. Então você vai conhecer alguém e de repente passa aí pela sua cabeça. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mas eu sou mais tímida, o que eu vou conversar? Eu não sei do que conversar com essa pessoa. Calma, 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 calma. Basta você fazer perguntas que leve a pessoa a falar dela. Só isso daí já vai dar certo. Pergunta para ela o que ela faz, como é que ela entrou nessa carreira, com quantos anos ela começou a trabalhar com isso, como é que ela se sente. Não é um inquérito, tá? O que você faz? Quantos anos você faz isso? Como é que você se sente fazendo isso? Tortura! Calma, não. É um diálogo muito gostoso. E na medida da possível, a pessoa começa a fazer a pergunta para você e aí o diálogo flui. Técnica número 2, ela é muito importante. Inclusive, se você tiver filho, sobrinho, eu super indico você utilizar aí com as crianças desde pequenininho. Tem filho, sobrinho? Não? Deixa aqui para mim nos comentários e conhece alguém que tem? Já compartilha. Inclusive, compartilhar esse vídeo é uma forma de você ajudar esse canal de conteúdo gratuito a crescer e, obviamente, de inspirar outras pessoas. Compartilhou? Deixa aqui, hashtag compartilhei para eu fazer um agradecimento todo especial a você. A técnica número 2, dá para a gente usar com criança? Dá e deve. Que raios é essa técnica? Atribua um bom nome às pessoas. A gente acaba atribuindo adjetivos para a pessoa. Nossa, você viu aquele garçom que grosso? Nossa, você viu aquela menina que elegante? A gente faz isso. Atribuir adjetivos para as pessoas, a gente faz sem perceber. Faça isso propositalmente. Mas, atribua um adjetivo positivo. Você não precisa falar para a pessoa. Você pode, inclusive, comentar com alguém do seu ladinho. Mas, isso vai funcionar. E, quando você faz isso, adivinha? Você abaixa o seu nível de julgamento. Outro dia, eu estava num churrasco e uma mãe que estava junto falava assim para mim. Nossa, meu filho é terrível. Adivinha? Você olhava para a criança e pensava. É terrível mesmo. Se você fica falando para alguém. Você é terrível? Você é terrível? Você é terrível? Mesmo que, sabe assim, subliminarmente, nas entrelinhas, isso acaba impactando no comportamento da outra pessoa, em especial para crianças. Então, vai atribuir um significado, um nome, um adjetivo que seja positivo. Terceira técnica que eu quero compartilhar com você aqui hoje é esteja presente. É banado hoje em dia com a tecnologia? Você está conversando com alguém? Está com o celular na mão. Ah, pode falar, pode falar, pode falar que eu estou te ouvindo. Não. Está ouvindo? Para, olha, olhar virado, tronco virado para a pessoa. Esteja conectado com a pessoa, esteja conectado com a pessoa, esteja realmente presente. Se você fizer isso, você vai fazer muito mais amigos. As pessoas vão gostar de você muito mais. Por quê? Porque você está presente. Digo de novo, não compartilhou esse vídeo, agora é sua chance de compartilhar, porque eu tenho certeza que ele vai contribuir na vida de mais alguém por aí. Quarta técnica para você fazer amigos é, chame a pessoa pelo nome. Ou você aí, moça, garçom, não. Não. Qual é seu nome? João? Ô, João. Chama a pessoa pelo nome. As pessoas adoram ouvir o próprio nome. E se por acaso o nome da pessoa for um pouco mais difícil, tipo o meu, Gislene? Imagina, é a Gislene, é a Gisele, tudo quanto é coisa. Pergunta para ela, nossa, como seu nome é diferente, você gostaria de ser chamado de Gislene ou de alguma outra forma? E aí, se a pessoa quiser, ela vai te dar liberdade e dizer, ah, pode me chamar de Gi. E aí você manda ver no seu diálogo chamando por Gi, por exemplo. É muito importante você estabelecer essa conexão, em especial com pessoas novas. Isso vai gerar um efeito uau nos seus relacionamentos. E se você gosta de conteúdos como esse, de relacionamento, deixa aqui, hashtag gosto, hashtag quero mais. Tem dúvidas, perguntas, deixa aqui também, porque eu volto para interagir com você. Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Até rimou, né? Agora eu sei fazer rima.